Eu posso dizer, eu sou mãe de dois meninos, né? Quando o meu filho mais velho nasceu, o Enzo, eu fui fazer audiência com 20 dias. Com um mês e meio eu voltei a trabalhar full time, o dia inteiro. Eu não tenho família aqui em Blumenau, não tinha uma corrente de apoio, minha mãe me auxiliava da forma como ela podia, meu marido lecionava 40 horas aula toda semana, o horário dele era noturno. Então eu dei de mamar oito meses pra cada um dos meninos, certo? Acerto, total, o que eu tinha, eu tinha uma moça que me ajudava em casa. Mas eu tinha aquele meu horário exprimido. Eu tinha que às 12 horas estar em casa e eu tinha que, um pouquinho antes das 6, estar em casa também. E eu tirava o leite na maquininha, depois dava, ela dava na mamadeira. E eu sofri muito preconceito, muito bullying. Até por parte de algumas conhecidas que diziam assim pra mim, ah, os teus filhos vão ser mal educados, você não vai criar bem os teus filhos, você tá se dedicando ao trabalho em detrimento dos teus filhos. E eu te digo assim, com a consciência mais tranquila do mundo, e eu falo isso pro Enzo e pro Henrico, eles têm a melhor mãe do mundo, porque eu sou a melhor mãe que eu posso ser pra eles. Eu tenho muito amor, eu tenho muito carinho, nós temos uma família muito gostosa. Não acho que os meus filhos tenham crescido num ambiente ruim, sabe? Muito pelo contrário, a gente tem uma família muito cuti-cuti, eu brinco com eles. E o meu marido, sim, foi uma pessoa que me apoiou dentro do tempo dele. Então, nós dois trabalhávamos muito, nós dois dividimos as nossas tarefas, a gente, nós somos cúmplice na criação das crianças. Então, eu acho que isso é muito pessoal. Acho que o mundo tá mudando os valores. Acho que as pessoas estão mudando os valores, e às vezes os filhos não têm... Eu não vou dizer a relevância que eles precisam ter, mas quando você tem um filho, você é um ser... Você é responsável por essa criança, sabe? Você é responsável por esse filho, e se perde um pouco essa responsabilidade. E aí é que entra a questão da responsabilidade que a gente conversava um pouquinho antes de começar aqui, né? Às vezes os pais, eles acham que eles têm muitos direitos, mas eles esquecem dos direitos das crianças, né? Que têm que estar sempre... Serem prioritários, acredito eu, né? Numa configuração familiar. As crianças, os direitos delas têm que vir antes dos direitos deles. Tô errado? Não. No meu ponto de vista, não. Como é que você vê, assim, essa configuração familiar, pensando nessa situação de criança mesmo, né? Por que cuidar? Por que ter esse... Prezar, né? Pelos direitos deles. Assim, eu vou pegar um gancho do que tu falou, achei muito bacana. Os valores, às vezes, assim, a nossa antiguidade, os nossos ancestrais são julgados por terem uma disciplina mais rígida, por... Enfim, o que eu vejo hoje em consultório são justamente essa configuração de pais separados e adolescentes sem responsabilidade, adolescentes sem uma base, às vezes, de educação, podendo falar o que quiser com os pais, o jeito que fala, a forma que fala. Eu recebo, assim, adolescentes, é... Muito revoltados, é a palavra. Revoltados dentro do consultório com seus pais, com suas mães, o jeito de falar. É como se eu tivesse que reeducar aquela criança barra adolescente ali dentro. E mediar a falta, né? A função de pai e a função de mãe ali dentro, juntos. Quando eu tô falando, eu tô fazendo já um link com as pessoas que eu atendo ali. Então, eu vejo muito isso, que falta, assim, essa rigidez, assim, precisa. Tem valores que não tem. Não tem como mudar. Tu ser educado, tu falar um bom dia, tu falar uma boa noite, tu ser aquilo aí, não tem.